Salve rapaziada, beleza? Eu tô na área, tô aqui curtindo aqui a praia, relaxando Galera, deixa o like no início do vídeo aqui, beleza? Se inscreve no canal se não for inscrito Oi, agora chua, agora Salve aí, Kelvin Salve Tô aqui no meu iate aqui, galera, só luxo Aqui no PS3 aqui, ó, tem as meninas me acompanhando aqui Olha, menina, menina, tô fazendo um top aí porque o sol tá forte, né? Só olhadinha, mano Só luxo, galera, só luxo Não tô usadão, só luxo Bombadão, já malhei hoje já Aqui meu iate de luxo Ó, vamo lá, menina, tô me acompanhando aqui pra mostrar Vou mostrar nosso cantinho feliz aqui, né? Cantinho feliz aqui Vamo aqui dentro do iate Da pra relaxar, tomar um suco, apreciar a paisagem Vamo ver, muito show Vamo aqui dentro do yate Vamo aqui dentro do yate Dá pra relaxar, tomar um suco, apreciar a paisagem Vamo ver, muito show o mundo o ato bonito após a perna praia atuando a minha vida de parque eu vou dar para o viário o rio o que eu tenho aqui o que ficou o 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